Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann. Eu sou a Camila Vieira. Eu sou a Estefânia Amaral. E no Feito por Elas de hoje a gente vai falar sobre o trabalho da escritora, roteirista e cineasta argentina Lucia Puenzo, que os nossos ouvintes pediram para a gente ter mais diretoras da América Latina. Então, geralmente a gente separa as diretoras como diretoras de todas as Américas quando é feita a votação. E por um acaso, nessas enquetes que a gente faz, as diretoras da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos e do Canadá, têm ganhado essas votações. Então, dessa vez a gente separou só as da América Latina para colocar para votar e venceu a Lucia Puenzo. Então a gente vai conversar especificamente sobre os longas dela XXY de 2007, O Menino Peixe, de 2009, e O Médico Alemão, de 2013. A Lucia Puenzo nasceu em 28 de novembro de 76, em Buenos Aires, e estudou literatura na Universidade de Buenos Aires. Ela depois começou a frequentar a escola de cinema do Instituto Nacional de Cinema da Argentina, e lá ela estudou roteiro e se formou. A Lucia Puenzo também começou a carreira dela como roteirista no filme A Prostituta e a Baleia, de 2004, e depois trabalhou em Através de Tuzorros, em 2006, e aí veio o primeiro filme dela como diretora, que é o XXY, de 2007. Em grande parte do trabalho dela, ela se concentra em dilemas sobre a infância e sobre a adolescência, e aí as histórias são moldadas a partir da inocência do olhar da criança que está sendo retratada, e também sobre uma certa resistência a modelos normativos de comportamento. Em uma entrevista que ela deu para a Revista L, que a gente vai deixar linkada aqui na postagem, ela discutiu esse interesse que ela tem sobre as questões relacionadas ao corpo humano, e a forma como ela concentra essas questões sobre os corpos medicamente modificados. Ela costuma retratar o dilema ético com a medicina moderna, e a imposição de um corpo que ela chama de supostamente perfeito, né? E a diretora também se diz fortemente influenciada pelos filmes mudos. Apesar do trabalho dela ter som, ela se esforça para não confiar apenas no diálogo. Se uma cena puder ser contada só com o olhar dos personagens, sem as falas, ela dá preferência. E além de dirigir e de roteirizar, A Lucia Poenzo também escreveu alguns romances, incluindo o próprio El Nino Pez, que é o Menino Peixe, que ela mesma adaptou para o cinema, né? E o Nove Minutos. E ela também dirigiu a minissérie Cromo, de 2015, e o próximo trabalho dela vai ser o filme Los Impactados, que ainda não tem data de estreia, tá? Em produção. Bom, vocês já conheciam o trabalho da Lucia Poenzo, ou vocês assistiram pela primeira vez agora para o programa, e como é que foi essa experiência? Bom, eu tinha visto já o XXY e o Médico Alemão, mas eu vi há muito tempo e eu não tinha visto ainda o Menino Peixe. Mas, assim, o que eu acho interessante do trabalho da Lucia Poenzo é essa relação entre cinema e literatura, né? Ela fez essa formação em literatura na Universidade de Buenos Aires e passou a também conciliar não só esse trabalho dela como diretora de cinema, mas também como escritora. Então, esses dois últimos longos que a gente vai tratar aqui nesse episódio, que é o Menino Peixe e o Acolda, é o Médico Alemão, eles partem de duas obras literárias dela, da Lucia Poenzo, né? Que são duas novelas. O Menino Peixe foi a primeira novela que ela escreveu. E ela falou em algumas entrevistas que essa diferença, né? Entre fazer um livro, entre escrever e fazer um filme, né? E rodar um filme, que ela diz que na literatura ela se permite a maiores liberdades, no sentido de que ela se permite a desvios, né? Trajetórias de busca, não saber o que ela está escrevendo, não saber até onde vai chegar. E no cinema ela se atém a uma estrutura mais rígida, né? De roteiro, tem que ter uma estrutura dramática, ele está mais ancorado nessa ideia da trama. Então, eu percebo, assim, assistindo os filmes, eu não tive a oportunidade de ler, né? As novelas dela, mas, assim, eu fico pensando que me parece que os filmes, eles têm essa estrutura muito rígida, assim, de pensar, assim, qual é o ponto de vista dessa história que está sendo contada, né? E a partir daí, pensar todo o ritmo, o clima, o tom desses filmes, né? Mas ela tem uma clareza muito profunda na construção do roteiro, e esses personagens, por mais que eles, a princípio, pareçam ser personagens opacos, né? Porque existe um mistério em todos os três filmes, eles vão acabar sendo desvendados, assim, ao longo da trama. Me parece que, e ela contando um pouco sobre os livros, tem outras formas de narrar, né? que não ficam tão presas a uma estrutura dramática, assim, tão enregencida como é um roteiro de cinema. E ela diz que, para escrever essas histórias, para transformá-las em literatura, ela demora muito tempo. Ela leva, por exemplo, de seis a sete horas para escrever meia página. Então, é um esforço muito grande, mas que permite uma certa liberdade maior na criação. Porque no cinema, eu acho que tem essa questão da produção, né? Que no cinema latino-americano tem essa dificuldade de... dificuldade mesmo econômica, né? De produção. Então, tudo tem que ser muito certo, né? O roteiro tem que estar muito bem elaborado, passar por vários tratamentos, até chegar ao momento da filmagem. Isso está na concepção da Lucia Poenzo, né? Eu já não concordo tanto com essa perspectiva, né? Porque, por causa dos recursos, dessas dificuldades de recursos, eu não acredito que isso seja um motivo para transformar o cinema dessa forma, assim, tão enregencida, né? No roteiro. Mas é só um ponto de discussão, porque eu acho que esse tipo de modelo, que boa parte do cinema argentino, e eu também não quero generalizar, assim, mas é que vem, assim, de realizadores que são formados dentro do INCAR, que buscam, né, esse aprimoramento do roteiro, os estudos de personagem mais aprofundados, e isso acaba virando, assim, num senso comum, que é o modelo do cinema argentino, e aí se fazem essas comparações com o cinema brasileiro, né? Que eu acho que o cinema brasileiro, ele consegue encontrar muito mais diversidade, nesse sentido de que existe, sim, um cinema que é nesse modelo, né, de um padrão de filme médico, que ao mesmo tempo é um filme que não quer ser industrial, mas ele não se arrisca tanto na linguagem, vamos dizer assim, é o filme médio, né, que alguns diretores brasileiros, inclusive, até copiam esse modelo. Mas eu acho que existem mais riscos na linguagem, principalmente no cinema independente brasileiro, e daí eu acho perigoso fazer essas comparações, né, de dizer que o cinema argentino é melhor do que o cinema brasileiro, que o cinema argentino consegue um público maior, porque é isso, são filmes que têm esse trabalho primoroso de roteiro, então, assim, só para falar um pouco desses modos de produção que são diferentes para cada realizador. E daí eu fiquei muito curiosa em ler, né, essas novelas da Lucia Poenzo, porque, pelo que ela diz, assim, me parece que são são obras literárias que se permitem uma liberdade maior em comparação com os filmes dela, assim. Fiquei muito curiosa para ler o Alcoda e o El Nino Pez. É, eu também fiquei querendo ler, porque esses foram os dois dela que eu gostei mais. Eu fiquei um bom tempo com a expectativa de ver o XXY, que é um nome meio chato de falar em português, mas eu achava que esse filme ia ser, tipo, o melhor filme que eu teria visto. Depois, na hora que a gente for comentar, vocês vão notar como eu gostei mais dos outros dois, até visualmente também, de tudo, assim, então... E eu não tinha assistido, né, eu enrolava para ter contato com o cinema dela, até porque eu gosto bastante do Ricardo Darin, então... Ficava querendo ver esse filme e tal, mas só vi para o programa mesmo. E... Mas, no geral, assim, eu gostei bastante da obra dela, achei bem... bem massa. Pois é, eu também... Acho que esses pontos que a Camila levantou são bastante pertinentes, principalmente porque é muito comum a gente ver essas comparações entre o cinema brasileiro e o cinema argentino, né, e... e eu acho que realmente a gente tem que ressaltar essas diferenças no modo de produção, né, que se refletem nesses resultados diferentes também, né. E eu também não tinha assistido a esses filmes, eu deveria ter visto o XXY para a minha pesquisa de mestrado, mas acabou que o escopo fugiu um pouco do meu controle, eu acabei não vendo, depois eu explico um pouco melhor quando a gente fala do filme, mas também fiquei um pouco curiosa em relação a essa questão dos livros que ela escreve e que depois adapta o próprio livro para o filme, porque eu senti um pouco isso que a Camila mencionou de uma certa rigidez na linguagem, na estrutura narrativa mesmo do filme, mas também uma certa dificuldade de aprofundar a caracterização e o desenvolvimento dos personagens, eu achei que os filmes parecem que não dão conta dos próprios personagens que ela criou e eu fiquei pensando como que seriam esses personagens nos livros, se na escrita eles também são tão assim voláteis ou se isso é uma questão dela com a linguagem do cinema, sabe, e aí eu acho que a gente pode começar a discutir um pouco sobre os filmes propriamente ditos, não sei se alguém de vocês quer acrescentar alguma coisa. É só para dizer que eu fico pensando no desafio que é adaptar um livro, adaptar para o cinema um livro que você mesmo escreveu. Pois é. Aí eu fico me perguntando sobre os apegos que ela tem, se ela tem desapego em relação à estrutura do próprio livro, porque não dá, não dá para você ser fiel, como se diz. E aí é uma transcriação, é uma outra linguagem, que eu sei de alguns detalhes, mas a gente pode conversar sobre isso em cada filme, que eu acho melhor. Beleza. Então, o primeiro filme que a gente vai conversar aqui hoje é justamente o XXY, que foi o primeiro longa que ela dirigiu. E o XXY trata da história de uma pessoa intersexo com 15 anos de idade, que mora com os pais e aborda o relacionamento dessa pessoa com os pais e os desafios em relação às questões médicas e à forma como as pessoas que estão em torno dela encaram a intersexualidade e encaram as questões sobre o corpo dela. Então, esse filme me foi recomendado muito enquanto eu estava no mestrado para que eu comentasse sobre ele na dissertação. A minha dissertação não é sobre pessoas intersexo, é sobre transgeneridade, eu fiz trabalho de campo com pessoas transgênero, mas acaba que a transgeneridade e a intersexualidade compartilha de alguns aspectos, principalmente no que se trata as expectativas das pessoas, da sociedade em relação aos corpos das pessoas e a própria questão da medicina em relação a esses corpos. Então, quando se trata de pessoas intersexo, até pouco tempo atrás, era muito comum que quando acontecia o diagnóstico, geralmente já após o nascimento, a equipe médica ao examinar o bebê já fazia esse diagnóstico de intersexualidade, buscava remediar, entre muitas aspas, esse corpo, tipo, tornar ele dentro das normas. Porque seria o que? Não aceitar esse corpo da forma como ele é, porque ele vai apresentar características sexuais que são entendidas como masculinas e que são entendidas como femininas no mesmo corpo. E geralmente o que era feito era fazer uma cirurgia com essa pessoa ainda bebê pra transformar o corpo dessa pessoa no que é entendido como um corpo feminino cisgênero. E o que acontecia é que isso não levava em conta a subjetividade da pessoa e a identidade de gênero da pessoa, né? E aí muitas vezes essas crianças cresciam, se sentiam em desacordo com o próprio corpo, percebiam que tinham uma identidade de gênero masculina, por exemplo, mas não sabiam que o seu corpo tinha sido transformado em um corpo entendido como feminino, né? Então, o que eu acho interessante sobre esse filme, um dos primeiros aspectos, e aí eu passo a bola pra vocês, é que ele mostra realmente essas cobranças da sociedade, os amigos, os médicos querendo forçar a pessoa de 15 anos a escolher um corpo pra si, quando na verdade ela pode viver perfeitamente bem com o corpo que ela é, e o filme não se preocupa em mostrar nenhum tipo de decisão a respeito de que corpo essa pessoa quer ter, e que pode ser que seja o corpo que ela já tem, ela não precisa ter um corpo normativo, ela pode ter o corpo que ela tem ou ela pode ter o direito de escolha, e aí o filme também mostra que principalmente o pai dela vai passando por esse processo de entendimento, e percebe muito essa situação de que o ideal pra que não seja uma coisa violenta é que se dê tempo pra pessoa entender a sua própria subjetividade e conhecer o próprio corpo e que essas decisões não sejam tomadas pela ciência, não sejam tomadas por um médico, por um cirurgião ou mesmo pela autoridade dos pais, porque diz respeito à própria subjetividade da pessoa. Então, eu achei interessante nesse aspecto que o filme abre espaço pra não mostrar uma saída forçada ou uma saída absoluta pra personagem. Eu acho assim que é isso, acho que não dá, não fica muito claro qual vai ser o destino dessa personagem, mas ao mesmo tempo eu não tenho tanta certeza assim por parte dos pais como é que fica isso se tá tão resolvido na cabeça deles, entende? Mas o que eu acho interessante assim do filme comparando com o médico alemão é que o médico quando ele entra na casa ele é visto como um intruso naquela família também, no XXY também. Ai gente, eu não tô conseguindo falar o nome desse XXY. É, trava línguas, terrível. mas o médico ele é visto como um intruso na família e é aquele que é visto como que vai resolver as deformidades entre aspas, porque também essas palavras não são minhas, são as palavras do Álvaro, são as palavras do Álvaro que é o filho dele, quando ele vai explicar pra personagem da Alex o que o pai dele faz e é isso, e a gente vê isso também no médico alemão, como aquele personagem ele é um intruso, nessa família. E aí eu fico me perguntando também sobre essas questões de normalização clínica, sabe, da medicina, a biologia, o pai dela que é biólogo, como ele de certa forma interfere também no destino da Alex, e fico pensando nas inspeções médicas que ela fala, porque ela diz que passou a infância dela tendo essas inspeções médicas e a gente não vê isso, mas o filme se abre muito pra gente imaginar. E é isso, diante dessa sociedade que pensa, né, o gênero a partir de uma mentalidade binária, é muito complicado lidar com a subjetividade de alguém que é intersexo, né? Pois é, esse ponto eu acho bem interessante que tu falou, porque eu até anotei isso, eu fiquei pensando, né, sobre essa necessidade de se conformar a um binarismo de gênero especificamente, né, porque que uma pessoa intersexo precisa necessariamente escolher um corpo entendido como masculino ou um corpo entendido como feminino se ela poderia, por exemplo, ter uma performatividade não binária ou uma performatividade a gênero, né, ou mesmo que tenha uma performatividade que seja dentro dos padrões de binarismo, que seja entendida como feminina ou como masculina, que esse corpo não necessariamente esteja alinhado com o que se espera essa performatividade, né? Que são coisas que estão sendo levantadas hoje, claro que esse filme tem 12 anos, né, e não dá pra, em retrospecto, pedir pra ele abordar coisas que talvez não estivessem tão em discussão naquela época, né, já acho que já é interessante o fato de ele existir porque não tem muitos filmes com protagonistas intersexo mesmo, né, mas é isso, né, é sempre essa necessidade de uma conformação binária, né? Eu acho que o filme é ótimo, assim, com as limitações de época, claro, como o Isa disse, mas me parece um trato bem delicado dessa questão, assim, respeitando esse corpo mesmo, né, a vontade da protagonista, né, contra tudo e contra todos, né, porque não é uma coisa aceita, né, não é uma coisa entendida, até pelo pai mesmo, acho que pela profissão dele ele deveria entender melhor, mas eu noto alguns momentos, não que seja o termo adequado, mas que ele é homofóbico mesmo, tipo, a preocupação de muitas pessoas é homofóbica, né, tipo, nossa, mas não, mas o filho do vizinho, isso não pode ser acontecendo, o filho do vizinho, não, do hóspede, que isso não pode ser acontecendo, sabe, então, esse medo, né, de uma homossexualidade, que seja, eu acho delicado eu falar sobre isso, acho que a Isa pode falar sobre isso, eu não deveria estar falando sobre isso, porque eu não estudei nada disso, mas, na minha visão, é um filme que trabalha bem, eu achei pesadíssimo, assim, nossa, umas cenas de abuso terríveis, assim, né, tentar se colocar no lugar dessa pessoa, assim, é muito delicado, assim, essa situação, e ela fala em algum momento, né, que o pai força ela a ter uma escolha, e ela, não, e se não tiver uma escolha, se eu não quiser escolher meu gênero, né, e se eu, ela reforça isso, né, em vários momentos, eu sou as duas coisas, eu sou os dois, então, eu acho essa posição muito boa, assim, pra questão, essa resistência da personagem, né, nesse corpo, nessa situação andrógina, eu diria. É, essa questão do medo da homossexualidade, não seria da homossexualidade propriamente dita, porque não há uma definição partindo da própria pessoa retratada ali em relação ao gênero dela, então, quando ela se relaciona com um menino, e a gente não sabendo se ela se identifica como mulher, como homem, ou nenhum dos dois, né, ou como gênero não binário, a gênero, enfim, todas as outras identidades, não é que seja a homossexualidade propriamente dita, expressa, né, na relação entre os gêneros, mas seria a homossexualidade do jeito normativo, quando as pessoas só têm os padrões cisgênero, né, de corpos em mente, pensando que seriam dois corpos com pênis se relacionando, né, então, acaba que isso gera um estranhamento das pessoas retratadas ali, né, e uma algeriza, né, que é muito delicado, assim, essa questão que tu mencionou do, da violência sexual é algo que me incomoda, assim, no filme, porque eu fico um pouco cansada de filmes que tratam de corpos não normativos, assim, que abordam sempre como um estigma, como algo terrível, um desconforto com o corpo, colocam isso sempre em primeiro plano em relação ao personagem, é raro a gente ver um personagem que não tenha um corpo normativo, e que o corpo não é o ponto central da narrativa, né, e aí a gente já falou no Drops aqui da Julia Catarini, o próprio T4T2 dela é diferente nesse sentido, né, que o corpo da protagonista não é uma questão central, né, na própria história, né, e aí essa coisa da violência sexual, né, que parece que em narrativas que envolvem esses corpos acaba sempre sendo colocado, parece que até como uma maneira de expressar o tipo de violência que essas pessoas passam na sociedade, mas que não necessariamente precisaria ser expressa na forma de uma violência sexual, né, então não sei, eu fico um pouco cansada com esse tipo de retrato, sabe, porque que todos todas essas narrativas também de pessoas transgênero, né, histórias envolvendo pessoas transgênero geralmente envolvem violências de cunho sexual, parece assim um pouco desnecessário até pra própria criação da personagem, né. Tem uma cena do Meninos Não Choram, né, que é bem semelhante, assim, lembrei muito, assim, não sei qual das duas é mais violenta, porque é tenso nos dois casos, mas eu não sei, assim, eu acho que é uma coisa que pode acontecer muito e talvez se o filme não mostrasse isso ia parecer que é fácil, porque não é uma coisa que eu acho que a sociedade aceita bem ou lida bem, sabe, e pode ser tranquilo, pode, ótimo, a ideia é que seja, mas eu acho que, não, acho que rola preconceito e diversos abusos, não só esse, né, como você bem disse, esse não é o único que rola, né, mas eu acho que essa curiosidade, né, de querer saber como é que é, de querer normatizar esse corpo, eu acho que é muito pesado, então eu acho que, acho difícil fugir de um filme pesado com cenas assim, tipo, o Tom Bowie eu acho que é o mais perfeito, né, nessa questão. Sem dúvida, o Tom Bowie na época que a gente conversou sobre ele foi eleito, né, por nós, o melhor de todos esses filmes, né, mas é por isso, assim, e aí a questão do nome da personagem eu acho interessante, né, porque Alex é um nome que é meio neutro, né, ela pode ser uma menina, pode ser um menino, isso achei bacana também. E a questão do Elas, porque é sempre tratado como feminino, né, você acha isso tranquilo, assim? Então, é porque a personagem naquele momento tá sendo criado como menina pelos pais, né, mas isso não é algo que tá fechado na própria história, né, se realmente é uma identidade de gênero feminina, né, quando eu falo ela, eu geralmente tô pensando em a personagem, porque é um substantivo feminino, né, ou a pessoa que também é um substantivo feminino, não necessariamente implicando em que essa pessoa tenha um gênero feminino especificamente, né, então, acaba que tem essa questão da escolha do vocabulário, né, eu penso ou a pessoa ou a personagem, tem gente que usa ou a personagem, né, eu gosto de usar a personagem no feminino mesmo, né, então, acaba que são substantivos femininos, a minha concordância tá sendo feita pra isso, não necessariamente pro gênero da pessoa retratada, né, que fica em aberto, né, no filme, é mais ela, né, sim. No filme, porque ela foi criada como menina, mas dali pra frente, agora que ela tá chegando numa idade que começa a dar conta de si, né, e se elaborar enquanto pessoa, aí, isso que fica em aberto, né, de que forma que ela vai se entender, né. É, ela não só foi criada como menina, mas ela tá sendo medicada, né, com os corticoides, né, daquilo ali, aqueles medicamentos todos ali são pra isso, né. E o que, assim, eu também me incomodo um pouco, assim, eu fico um pouco cansada com essas mesmas narrativas de sempre, que são as mesmas, a mesma construção de subjetividade, eu acho que poderia ser mais diverso. Sobre isso, eu acho que eu tenho um incômodo maior pro segundo filme que a gente vai falar, mas daqui a pouco a gente fala. Mas, assim, o que eu achei também, assim, eu gosto das nuances do filme, me cansa um pouco esses momentos mais violentos, mas o que eu acho é que a impressão que dá é que parece que ela quer condensar tudo que acontece de ruim na vida dessa menina em pouco tempo, sabe, é só uma temporada que esse médico vai passar lá. E tudo acontece com ela, sabe, ela se interessa pelo filho do médico, aí o Álvaro, né, que esse menino tem problemas com o pai, que a gente já vai ver que ele vai ser homofóbico com ele. Então, assim, aí acontece aquela cena de abuso, é muita coisa, são muitos acontecimentos, assim, violentos e em pouco tempo, sabe, então talvez seja isso um pouco que me distancia do filme. É, acho que sim, é um pouco o meu incômodo. Mas ainda assim, dos três, eu achei o melhor. É, eu já gosto mais do médico alemão, mas aí depois a gente conversa sobre ele. mas sim, eu acho que isso é o que me incomoda um pouco, assim, parece que é aquela coisa de... A gente já comentou isso várias vezes sobre filmes com trajetórias queer, personagens LGBT, que se pautam só na tragédia, né, e essa é a vida do personagem, né. Enfim, acho que é cansativo, o filme, como a gente falou, né, ele tem 12 anos, né, e realmente não tem outros que eu saiba, outros filmes com personagens intersexo, então, isso já é algo interessante. Se tiver alguém, deixa o comentário aí, porque eu não conheço. Ah, deixa eu perguntar uma coisa, o que vocês acharam dessa personagem da Alex ter sido representada por uma atriz que é mulher cis? Essa é a eterna polêmica sobre a representatividade também de pessoas transgênero, pessoas intersexo, né, no cinema, que é o fato de que rotineiramente são colocados autores e atrizes cisgênero, né, pra fazerem esses papéis. Agora, eu não tenho lugar de fala pra comentar, porque eu também sou uma pessoa cisgênero. O ideal, talvez, tivesse sido encontrar alguém que fosse adolescente e intersexo pro papel. Não sei como que foi o processo de seleção, né, pro papel. ideal seria uma pessoa não-mulher cisgênero. É, eu só perguntei isso porque realmente eu não tenho como, realmente, também não é o meu lugar de fala como mulher cis, e isso foi uma questão que a gente se perguntou no episódio da Naoko Gigami, né, que era um homem cis que fazia uma mulher trans e ali a gente conseguiu, acho que a Isa conseguiu identificar alguns problemas de representação. É, e sobre essas questões de corpo ainda e esses processos de normalização, tem um ponto do filme que me chamou atenção também, que passa por isso que a Estê mencionou sobre uma certa homofobia, né, um estranhamento sobre corpos com pênis se relacionando com outros corpos com pênis, né, que é o momento em que o pai flagra os dois juntos, né, e ele fala pra mãe, né, dizendo ela nunca vai ser uma mulher normal, ou seja, ele quer, ele acredita que esse lugar, que é o lugar da penetração, né, não pode ser um lugar da mulher, né. É, nessa cena, exatamente. E por isso ela nunca vai estar nesse local que ele entende como um local de normalidade, né. É, inclusive essa cena pra mim é mais perturbadora, não pelo ato, porque eu achei que foi ótimo, maravilhoso, mas o pai vê, isso aí acaba comigo, nossa senhora, quando o pai vê alguma coisa, ou a mãe que seja, é terrível. E repete um pouco isso no médico alemão também, tem uma cena que não tem essa proporção, mas o médico vê os menininhos beijando, assim, a diretora gosta desse voeirismo paterno. Ai que horror. Tensa, essa parte é tensa pra mim, eu fiz uma expressão perturbadora também, né, mas tem uma outra cena muito bonita que eu acho que a personagem ela tá nua diante do espelho, assim, né, eu acho linda essa cena, aí chega o menino olhando e tal, nesse processo de se auto-reconhecer, apesar de toda a dor, de tudo que ela tem que enfrentar, ela ser ela mesma e tal, e o abraço que ela dá no pai também, eu acho isso muito doido, porque é uma aceitação. essa cena do espelho eu achei bacana porque ela tá posicionada de uma forma em que o corpo dela abaixo da cintura tá na sombra, né, e aí a gente não enxerga nada, e é justamente essa ambiguidade que é colocada ali em relação ao corpo dela, né, eu lembrei aí daquele filme Deixa Ela Entrar, né, que tem uma cena parecida também no espelho. E o filme seguinte da Lucia Poenzo foi O Menino Peixe, El Ninho Pez, que na real esse título O Menino Peixe em alguns lugares se encontra com esse título, mas parece que ele não tem um título traduzido pra português, né, então... Devia, né, do IMDB, acho que isso facilita o acesso, né, das pessoas pra... É... A tradução que facilita a divulgação mesmo do filme, assim, né, enfim, o acesso. Pois é. E esse filme foi de 2009 e ele é sobre o romance entre duas jovens de origens sociais diferentes, basicamente é a filha branca do dono da casa, que é a namorada da moça que é empregada doméstica nessa casa e é indígena, as duas têm a mesma idade e cresceram juntas, e conforme a sinopse nela, elas são incapazes de encontrar o lugar pro amor delas no mundo onde elas vivem e são levadas a cometer um crime. Uhum. Isso já diz muito do filme, né? Já se sentiu, né? É, a situação pesada da Isa, assim, um crime, af. Ah, é ótimo. Nossa, esse filme eu sofri muito assistindo esse filme, muito, porque, novamente, a gente estava discutindo no filme anterior, né, como é difícil você encontrar narrativas que fazem construções de subjetividade que sejam diferentes, né, dos estereótipos que a gente normalmente já vê muito no cinema, e aí, quando ela coloca essa personagem da Aileen, que é uma empregada que é imigrante, né, ela fala Guarani, ela tem, ela é indígena, né, e parece que ela condensa todas as tragédias possíveis pra essa mulher, né, que foi abusada na infância, foi submetida a trabalho infantil, né, porque ela chega na casa dessa família aos 13 anos, né, e dos 13 aos 21 anos ela trabalha na casa da Lala, né, que ela vai se apaixonar pela Lala, e aí vai ter essa relação que vai tentar uma certa liberdade, que eu acho, enfim, bom, aí ela passa por esse presidiário feminino, ela se prostitui, então, assim, uma série de tragédias acontecem com essa personagem, e no fim das contas, quem vai ser a heroína da história que vai salvar a personagem vai ser a mulher branca privilegiada, assim, sabe, então isso me incomodou muito, esse princípio básico, né, que é o que a Lucia Poenso fala, que é a peripécia, que foi o que ela manteve da novela, porque no fundo, a novela, o ponto de vista é do cachorro, o cachorro Serafim, a novela, a novela é narrada pelo cachorro Serafim, olha que loucura, e no filme, ele vira um personagem secundário, ele até fica machucado, né, coitadinho, eu fico morrendo de pena, eu fico morrendo de pena, eu vejo esses filmes latino-americanos que os cachorros levam um tiro e sofrem, aí eu fico já com uma dó terrível, mas enfim, a novela, ela é narrada pelo ponto de vista do cachorro, eu fiquei muito interessada em ler a novela por causa disso, né, mas enfim, o que ela trouxe para o filme foi manter essa história de amor entre a Lala, Laila, não, Lala, né, Lala e a Aileen, que eu acho assim, a premissa já é por si só, ela já é complicada porque existe uma desigualdade profunda entre elas, né, mas a forma como se desdobra isso, eu acho mais complicado ainda, e aí eu não gostei do filme, realmente eu não consegui entrar, e também porque o filme, ele começa um pouco confuso, né, ele vai e volta no tempo, e aí ele tem umas elipses que você não consegue entender direito, então eu vi duas vezes para poder entender o que que era o filme, até porque eu acho que é um filme que não abdica do roteiro, né, ele tem uma estrutura muito clara de roteiro, só que é isso, né, demora um pouco para você se situar, para você entender o que que é essa narrativa. Mas, assim, esteticamente ele me pegou demais, então vocês já me conhecem, eu vou ser levada por isso, e mergulhar, e eu achei ele muito, muito bonito, assim, muito bem feito, ele é cheio de sombras, né, o filme, e os mergulhos, né, da personagem também, nesse, tem alguns momentos que o menino peixe, ele tem aquele, mas também você não dá para entender muito bem qual é o rolê desse menino peixe, assim, fica meio jogado, né, ele ser o título, mas, assim, o filme me ganhou, porque ele já começa passando no selo Faustina, né, que já aparece o cachorro serafim lá e tudo, então, assim, não tem como, né, tem o cachorro em filhote em outros momentos, então eu gostei mais por esse, acho ele bem contemplativo, mais nas imagens do que no diálogo, então eu curti, eu gosto dessa vibe criminal também, então, mesmo sendo tudo errado, é um trem que me pega, não tem jeito, esse novelesco, dramático, essa violência sensacionalista, adoro. Então, eu acho que o menino peixe acaba sendo um pouco a representação simbólica peronomútil, né, do peso do passado da protagonista, que é a trajetória dela de abuso, de negligência, enfim, então, de novo, é uma coisa que é super pesada e super também batida, né, em termos de narrativas, né, inclusive, assim, se for pensar, questão de classe, não necessariamente de raça, mas principalmente de classe, acho que que horas ela volta, e até Roma, apesar das polêmicas, trata dessas relações de uma maneira mais interessante, nesse contexto latino-americano, né, me lembrou um pouco o filme, aquele Almas Gêmeas do Peter Jackson, que eram duas meninas que eram apaixonadas uma pela outra e planejaram matar os pais para ficarem juntas, mas eu achei confuso também, porque mostra a cena em que é colocado o veneno no leite, ali no filme, né, o calmante, eu imagino, né, e mostra o pai pedindo para tomar o leite, aí eu fiquei assim, será que ele sabia o que estava ali, ele quis se matar ou ele foi enganado nesse sentido, então, eu não sei até que ponto ali existe uma culpa, ela não chegou a oferecer o leite para ele, parecia que ela ia talvez desistir no meio do caminho, mas aí ele que pediu para tomar, então fica borrado essa coisa, né, é tipo, é homicídio, é suicídio, foi intencional, quer dizer, a intenção inicial existia, mas ela ia levar isso até o final, achei que ficou meio confuso, assim, e outra coisa é a própria caracterização das personagens, que isso é um negócio que eu tinha falado no começo, que eu acho assim que as personagens elas não têm muitas características próprias, né, então, ali é colocado, né, que o sonho dela era ser cantora, né, mas ela só cantava em Guarani, e aí tem essa coisa dessa conexão com a língua de origem, com a sua ancestralidade, o lugar de onde você veio, mas sobre a namorada, a filha do dono da casa, a gente não tem muitas informações, assim, quem é ela, o que ela gosta, quais são os interesses dela, ela não é uma personagem plena, não é uma personagem redonda, né, e isso também é um problema que tem no XXY, né, porque a gente sabe que o menino que é filho do médico que está de visita, gosta de música, se interessa por bichos, desenha, não sei o que lá, e sobre a Alex, a única coisa que a gente tem é que, tipo, ela é uma pessoa intersexo, e a gente não tem informações sobre, tipo, os desejos, os interesses dela, ela não tem características, e aqui, de novo, as meninas são meio que assim, a característica delas é o fato de que uma é branca e uma é indígena, e as duas querem ficar juntas, mas a gente não sabe mais nada sobre elas, e é trabalhado o filme inteiro, nessa montagem confusa, indo e voltando, e que não entrega para a gente quem são essas pessoas. Mas talvez isso não vai ser mas eu acho que o filme assume o ponto de vista da Lala, até porque o filme o tempo todo, por mais que seja raso, assim, eu concordo com você que existe falta de profundidade na construção das duas personagens, mas ainda assim, eu consigo saber mais coisas da Lala do que da Aileen, porque o filme acompanha o tempo inteiro ela, né, assim, pouco acompanha, no momento em que ela viaja para o Paraguai, acompanha mais a Lala e não acompanha tanto a Aileen, né, então assim, então de fato, essa diferença entre as duas fica muito mais gritante, a meu ver. Eu não sei se não seria para que elas sejam misteriosas, tanto no caso do XXY quanto o Nino Pes. Não dá muito detalhe, talvez não seja algo intencional da diretora você ficar querendo conhecer e nunca conhecer de fato. Não sei, eu acho, eu lido mais de boa com isso, assim, tipo, não precisa ser um X-Men Origins. É, eu não sei, eu acho que na real ela escolhe esses problemas para serem centrais à história. Aí não dá tempo, né? No primeiro caso, é, no primeiro caso é a questão do corpo, no segundo caso é a questão de sexualidade, classe e raça, e ela não sai desses temas ao ponto de que um pouco as personagens acabam sendo esboços, não pessoas completas, esboços criados em cima desse problema, sabe? Entendi, entendi. Na minha opinião, né? Não, é interessante mesmo reparar isso. É interessante que a Lala, quando se dá conta da situação de abuso que está acontecendo dentro de casa, né, o pai dela em relação a Guaí, né, ela não tem essa, da forma como a personagem é construída, ela não tem essa noção da complexidade das relações que se dão ali, né, ela age com um ciúme, com um certo descontrole, como se a Guaí tivesse alguma escolha em relação às coisas que acontecem, né? Aí eu fico me perguntando da concretude mesmo das coisas acontecendo, porque às vezes tem alguns planos, algumas sequências, quando ela vê o pai fazendo sexo com a menina, se dá em um outro tempo, né? E aí você fica perguntando se aquilo ela realmente viu ou se ela está imaginando aquilo, sabe? É muito confuso a estrutura. E que na real é um estupro, né? Mas ela parece que não lida com isso, né? Sim. Como um estupro, ela lida como se fosse uma escolha. Uhum, sim. Mas enfim, eu não gostei do filme não. me incomodou muito. E o final, gente, vamos inventar um final feliz. É bonitinho! Ai, gente, eu fiquei, é sério que essa menina está falando isso? Uai, sofreu pra caramba até agora, agora eu vou mudar isso aí. Tá bom, tá novo. Eu gostei da cena do presídio. Ali eu achei tapa na cara, assim, sabe? Sim, sim. Mais tapa na cara, né? É, não, ali eu achei, assim, entramos na realidade, assim, sabe? É como, assim, esses dois mundos são inconciliáveis, assim, mas depois dos desdobramentos, não sei, eu fiquei, sei lá. E ela até fala isso, né? Não é isso que você queria falar da vida real, né? Porque ali é o único momento que realmente é colocado em questão essas diferenças entre as duas, né? É. E ali eu achei que funcionou de uma maneira interessante, porque realmente, se aquilo tudo acontecesse em uma situação real, é óbvio que o tratamento não ia ser igual, né? Mas não sei, assim, eu assisti o filme interessada querendo ver o que que ia acontecer e eu fiquei com a sensação de que não acontece muita coisa no final das contas. Talvez por isso eu tenha ficado um pouco frustrada, porque esses vai e voltas que a gente falou de roteiro, eu pensei que iam entregar coisas mais interessantes e no final era só isso mesmo, né? Era só uma brincadeira de quebrar essa linearidade, né? Da narrativa, assim, e dos três filmes foi o que eu achei menos interessante. É que ele repete também muitas coisas, né? Repete muitas informações, porque ele vai e volta, aí. Acho que talvez pra situar o espectador ele repete alguns acontecimentos pra não ficar tão confuso do jeito que é, mas eu levei, eu tive que ver duas vezes, assim, pra entender o que é que tava se passando, assim, enfim. E o último filme que a gente vai conversar, o filme mais recente, né, da Lucia Poenzo, tirando esse que ainda não foi lançado, é o médico alemão Vakolda, né, que é o título alternativo, eu acho, porque ele é encontrado com os dois nomes, né, de 2013, que é um filme que é baseado numa história real de uma família argentina que conviveu com o Josef Mengele sem conhecer a identidade dele, o médico nazista, no caso, né, tenso. No, tenso demais, assim, mas esse filme eu amei, achei maravilhoso, achei o melhor dela, assim, eu fiquei tensa, muito tensa, filme todo, assim, e esteticamente também, pra mim, impecável, acho que o diretor só cresceu, principalmente nessa questão, assim, de conciliar tudo, fotografias, do filme e tal, a construção do suspense que também, muito maravilhosa e tudo, e amei, amei demais. Vocês não gostaram tanto como eu, não? Eu não sei, eu, assim, imaginava que talvez por causa da temática fosse ser, porque, assim, eu assisti o filme sem saber de nada, né, sobre o filme, e aí, quando ele começa a desvendar quem é esse personagem, eu imaginava que mais coisas iriam se desdobrar sobre ele, mas, enfim, aí acaba que o filme, ele tem, assim, um tom sombrio, ele tem, acho que talvez o ápice, assim, do filme, do filme ser esse clima mais assustador, talvez, pra mim, ficou a parte da tempestade, né, quando os gêmeos nascem ali, eu realmente comecei a sentir, oi, o que que tá acontecendo aqui? Porque, no fundo, eu acho que que é um filme que ele quer, assim, ser, ele quer ser mais pesado, mas eu acho que ele, ele tenta balançar, assim, um pouco a mão, assim, sabe? E aí, eu não sei, pra mim, fica um filme muito mediano, mas, assim, pensando na questão do personagem, né, que ele aparece aí com outro nome, ele é inspirado no médico Joseph Manguelli, o Manguelli, ele fugiu, né, pra Argentina no final dos anos 40, né, aí depois ele foi pro Paraguai nos anos 50, e depois ele foi pro Brasil em 1960, e a história no filme se passa em 1960 na Patagônia. Eu acho interessante essas mudanças, assim, ela não, ela não quis se prender tanto, né, aos aspectos históricos, tentar pensar mais no clima e na atmosfera do que poderia ter sido, né, do que aconteceu, mas tem alguma coisa que ela traz, assim, de dado real e concreto, que são os materiais de arquivo daquelas fotografias, aquelas fotografias que aparecem ali na escola, em preto e branco, elas realmente são fotografias reais, assim, é o material de arquivo real. E daí eu acho interessante essa interseção que ela faz entre a história, né, e esse filme ficcional. Mas, de resto, eu achei um filme muito arrastado. Enfim, queria ouvir mais vocês. Eu tô com a Estê, o, pra mim, esse foi o filme mais interessante de assistir, foi o filme que eu mais me envolvi. talvez não aconteça tanta coisa nele, porque eu acho que ele trabalha mais realmente nessa atmosfera de tensão do que em ações de terror propriamente ditas, mas eu acho que o terror tá justamente em saber quem é essa pessoa, o trabalho que ele fez em se tratando de eugenia, né, e o próprio nazismo, e a normalidade com que ele convive e se disfarça no meio dessas pessoas outras ali na Argentina, né, e aí pensar em toda essa história do pós-guerra onde tantas pessoas, tantos alemães nazistas fugiram pra América do Sul e tiveram acolhida, tendo as pessoas sabido ou não que eram eles, assim, né, mas conseguiram viver no meio dessas sociedades, né, assim, o que é muito assustador e muito bizarro, né, fugiram de julgamentos posteriores, né, eu acho curioso, inclusive fazendo uma conexão com outro programa nosso, que é o programa da Margareth von Trotta, que em um momento ali no filme mostra as notícias, né, que o Eichmann foi preso, que eram também uma grande liderança dentro do nazismo, que é o julgamento dele, que se passa no momento lá do filme da Hannah Arendt, que é onde, bom, ela cria toda aquela fala dela, né, aquela questão dela sobre a banalidade do mal, né, porque, segundo ele, ele era apenas uma pessoa que cumpria ordens, ele estava apenas seguindo o que era balado, né, para ser feito no governo nazista, era como se a pessoa fosse isenta de qualquer ideologia e de qualquer pensamento próprio em relação às práticas, apenas cumpria ordens, e aí vem toda essa questão da banalidade do mal, né, como se não houvesse um questionamento em relação ao que estava sendo feito, né, então eu acho que o terror do filme acaba sendo, embora ele não seja um filme de terror, né, isso tem que deixar claro, é um drama histórico, né. Mas ele tem elementos muito de terror. Aquela coisa dos corpos desmembrados das bonecas, né, porque o pai é fabricante de bonecas, aqueles corpos que remetem muito a essas torturas do regime nazista, né, torturas e assassinatos, né, fica muito implícito aí, o terror não é o que mostra o filme, o terror é o que fica em suspenso em relação ao que foi o passado desse cara, né, porque esse cara é o autor de algumas das maiores barbaridades do regime nazista, né. É, e é o tipo de horror mais eficaz, né, como em Tubarão, como em vários exemplos, não mostrar, né, você ficar com aquela imagem em mente, assim, das piores torturas e tal, acho que só o caderno dele já é um filme de horror à parte, é tipo, eu estava olhando, é tipo os clipes do Merlin Manson, assim, e tem um artista também que ele faz fotografia de pessoas mortas, que é o Vitkin, e umas montagens muito loucas, assim, de corpos, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e o filme encaixou nisso, assim, que é uma beleza perturbadora, né, eu acho que o filme trabalha muito bem isso, e a relação com as bonecas, cara, é perfeita para mim, da infância e do corpo do menino e dela querer crescer, né, dela ter 12 anos ali já está começando a observar, beijo, já teve o primeiro beijo, então é toda uma construção perturbadora, né, uma boneca real, uma criança mecânica, sabe, eu fiquei intrigadíssima o filme todo, mas isso que a Camila falou, talvez, eu costumo ir para o filme sem saber nada também, sem ler nada, sem ver trailer, quando eu posso, mas curioso, porque eu vi a sinopse e algumas coisas sobre esse filme antes de assistir e li, tipo assim, que é uma história real que ninguém quis contar, e essa diretora pegou, então de saber que é uma história real, eu acho que eu assisti o filme dobro tenso, né, tipo, o que vai acontecer, sabe, como é que pode isso ser real, imaginando as piores coisas, assim, e acaba que isso também não é mostrado, né, o final dele fica meio no ar, assim, o que vai acontecer, tanto com a menina quanto com os bebês, porque, com certeza, ele fez um estrago terrível ali no desenvolvimento, forçar um corpo a se desenvolver, né, e não foi só isso, eram experimentos, usar pessoas, que para mim é usar animal já errado, usar pessoas para os experimentos malucos dele, então, assim, eu achei o filme quase perfeito, assim, eu gostei demais, assim, e a menina chama Lilith, né, velho, eu estudo a Lilith, então eu fiquei, tipo, uau, ela não tem relações com a Lilith, assim, não visíveis, assim, ela seria muito mais provocadora desse médico, ela seria uma vilã, se ela fosse uma Lilith, de fato, mas amplos aspectos do filme, assim, me atraíram enormemente, a forma como a menstruação do menino chega, sabe, tudo isso, assim, gostei demais. É, assim, eu concordo com vocês que eu acho que talvez a forma de horror mais eficiente é aquela que não mostra, assim, eu concordo com vocês, mas esse filme, os momentos em que eu senti mais essa atmosfera pesada, assim, foi principalmente no uso da linguagem, quando ele fala em melhorar a raça, é quando tem aquela parte do livro do super-homem, é quando fala dos genes recessivos, quando a menina começa a sentir dor, ali eu consigo ter essa sensação de que as coisas estão, tem coisas ruins acontecendo, sabe, não sei, eu acho que é uma criação mesmo de tom, assim, porque a parte da boneca, eu entendo que, claro, né, que é feita essa analogia, né, com os corpos que estão ali sendo manipulados, mas eu não me senti, assim, tão aterrorizada com essa relação, sabe, me aterrorizou muito mais quando ele fala do corpo como campo de batalha, são esses momentos, assim, da linguagem em que as coisas ficam, essa questão da pesquisa científica, nazista, como fica evidente, pra mim, isso acaba me aterrorizando mais, mas são momentos muito pontuais, né, e o experimento que ele ia fazer com gêmeos, que era algo que o Mengele fazia mesmo, né, acho que ele fazia principalmente com gêmeos, não acontece no filme, né, porque ele vai embora, né, ele começa a fazer o experimento com os meninos, ali na dosagem de leite, dar açúcar pro menino, com gêmeos? É, a enfermeira tá estranha, tipo assim, nossa, é isso mesmo que eu tenho que dar, ele já pega, acho que os meninos eram formais, né, sim, ele começa, é, a diluição do leite é diferente pra cada um, sim, sim, mas assim, isso, mas isso é, Camila tá certa, assim, acho que ele, o filme ele corta antes que tenha consequências reais pros bebês, né, é tudo muito rápido ali, né, não é mostrado quais seriam os resultados reais dessa experimentação, né, que seria provavelmente devastadora, né. Sim, mas talvez eu tenha tanto medo, porque eu tenho medo de boneca, assim, desde criança é meio que uma fobia, assim, tipo, eu gosto, mas eu, é assim, ainda colocar aquela maquinária assim, da boneca, sabe, boneca detonada. Não é nem por causa disso, não é nem por causa do visual, porque eu acho que o visual é realmente assustador, mas é porque tem a figura do pai, da Lilith, que fica o tempo todo falando, ah, essas bonecas não têm que ser iguais, é isso que nos faz únicos, então, assim, me dá um certo contrapeso em relação a essa manipulação dos corpos que vem da, da, da ciência nazista, assim, sabe, tá, e eu não senti tanto peso, mas, mas na linguagem mesmo, naquelas fotografias, aquelas fotografias, também são bem, né, assustadoras. Isso que tu falou do, de que o horror acaba aparecendo nos resultados no corpo da menina, enfim, né, fica mais palpável, essa tentativa de, talvez, criar um certo body horror, assim, né, um horror que se apropria dos corpos que estão ali aparecendo, né, eu acho interessante porque, ele acaba, assim como o XXY, né, a Lucia coloca o corpo nesse campo que é de disputa ideológica, né, na disputa desses discursos científicos, aspas, assim, porque na real, né, embora a gente saiba o quanto que é equivocado, são, são ciências, né, são discursos que se, pretendem científicos que são colocados aí nesses tratamentos, né. Eu não sei, assim, no final, acaba que pra mim esse tema tem uma certa proximidade, que horror, colocar assim como proximidade, mas é porque, é porque, não sei se todo mundo que ouve o Feito por Ela sabe, mas, assim, eu sou de Blumenau, também conhecida como nazistolândia no Brasil, né, então... Pesado. É, então, eu falo rindo, mas é aquele riso de nervoso, assim, né, porque é um negócio que eu não gosto nem de falar muito, mas essas relações da cidade, da história da cidade com o nazismo são muito presentes, então, existem fotos na década de 30, quando Hitler já estava no poder de, como é que é, aqueles dirigíveis, né, sobrevoando Blumenau, e existem boatos de que quando a guerra estava chegando ao fim, chegou a ser discutida a possibilidade de haver uma fuga dele pra Blumenau, o teatro da cidade, que fica bem na rua principal da cidade, foi parcialmente financiado pelo governo da Alemanha na década de 30, e tem o formato de um cap militar nazista, então, assim, todos esses aspectos da guerra, do nazismo e a própria ideologia infiltrada naquela população migrante que morava no Brasil é muito presente na história de Blumenau. Quando eu assisti A Fita Branca pela primeira vez, do Haneck, né, que, pra quem nunca viu o filme, só pra contextualizar, ele é uma história um pouco de suspense também, mas é mais um thriller e um drama que não é solucionado no final, mas que dá noção dessa geração que cresceu entre a Primeira e a Segunda Guerra que viria a ser a geração que apoiaria o nazismo, né, então, quem são essas crianças que cresceram pra virar os nazistas do futuro, assim, e é engraçado que algumas coisas, assim, da cultura, do modo das pessoas se portarem, das tradições, enfim, tudo isso é muito presente em Blumenau, então, em Blumenau do século XXI, então, assim, de certa forma, eu tenho uma certa familiaridade com esse tema, óbvio que, eu não sei nem como dizer isso, assim, óbvio que não simpatizando, né, e hoje a gente tá em pleno 2019 com um governo no Brasil autoritário com discursos de violência que algumas pessoas dizem pra não ser comparado com o fascismo porque seria banalizar o termo, mas eu acho que pode chamar de fascismo sim, na minha opinião, mas que isso se reflete muito no sul, principalmente no sul do Brasil, no fortalecimento desses discursos neonazistas, né, então, assim, quando me perguntam, nossa, mas Blumenau, a cidade do interior, é bom de viver não sei o que lá, você não tem vontade de um dia voltar pra lá, sinceramente, não vejo como uma possibilidade eu querer voltar pra lá, a não ser que haja mudanças drásticas porque a sociedade de Blumenau hoje, generalizando mesmo, assim, claro que não são todas as pessoas, mas é isso, sabe, é um reflexo dessa violência corrente no Brasil hoje, misturado com todas, com esse sentimento de orgulho, de origens, misturado com o fortalecimento do neonazismo, enfim, tudo isso que eu quero distância e não pretendo voltar pra um lugar como esses, né, mas essa, esse sentimento de familiaridade e de profundo desconforto, pra mim, é muito forte, então também o filme ele acaba mexendo comigo em outras camadas, né. É, eu entendo isso também, assim, não no seu nível, mas a cidade do interior eu tenho a XP, eu tenho experiência e é pesado, mas, nossa, eu realmente me conectei muito, acho que é um dos filmes que eu colocaria, tipo assim, na lista Deep Web, sabe, filmes que poderiam ter algo, assim, a ver com Deep Web, essa questão dos corpos mesmo e me perturbou muito num jeito bom, num jeito que, claro, é terrível, mas assistir um trabalho desse estético pro cinema é uma coisa que, pra mim, é muito, muito impactante, eu prezo demais. Eu imagino o que é assistir esse filme pra quem tem filho, assim, né, porque eu fiquei tão impactada, tão preocupada com tudo que acontecia com o menininho, com os bebês e tal, chorando, nervosa, que imagino quando é que você tem um filho de fato e vê umas histórias bizarras e real dessas, sabe, me lembrou até assim, aqui eu tô exagerando, porque não, não é uma comparação, se eu gostei, amei o filme, mas não é uma comparação real possível, mas me lembrou alguns momentos da pele que habito, por essa questão do corpo e das modificações e tal, e até a vibe um pouco do Segredo dos Seus Olhos, né, que até com o Darin também, o Darin tá no XXY, então assim, puto filme, a gente, também tá na minha lista dos melhores, e outra coisa também que eu não falei, eu gosto muito da personagem da fotógrafa, que vai ajudando a desvendar a história, assim, com as evidências dela ali, o desfecho dela também, cabuloso, então achei uma personagem fortíssima e muito foda. Eu não tenho essa experiência que a Isa tem, mas eu fico pensando nessas marcas históricas apagadas, né, e como a história ela é cíclica, parece que é como se esses acontecimentos viessem de agora, né, porque a gente não tem essa memória do passado, então fico me perguntando mesmo, né, nesses apagamentos, como são perigosos, né, e é muito assustador, gente, muito assustador. Será que eu me fiz entender bem? Ficou claro que eu estava sendo crítica quando eu falei da minha proximidade com o tema? Eu acho que você foi muito claro, inclusive eu acho que até pode encerrar na sua fala, porque você falou tão bem. Pode voltar. Não, não, é importante isso que vocês falaram agora, é que eu fico com muito medo de ser mal entendida, sabe? Não, você deixou claro, você falou não, estou simpatizando. Não, para alguém chegar e dizer que nazismo é de esquerda, né? Nossa! Tinha um curta-metragem que foi inscrito em Tiradentes que ele também conta um pouco desses resquícios da história do nazismo aqui no Brasil e aí termina com fotografias de comunidades nazistas em Curitiba, muitos em Curitiba e em São Paulo também. Assim, eu fiquei muito horrorizada vendo aquilo, muito, porque é uma história que a gente não conhece, né? Eu fiquei bem assustada, porque eu nunca tinha visto essas fotografias. Tenso, que dá uma impressão desses lugares bem diferentes, assim, tipo... Pessoal, a gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram citados aqui estão linkados no post. para você dar o seu feedback para a gente, que ajuda muito, queremos saber, você pode deixar o seu comentário no nosso SoundCloud, no e-mail divo contato arroba feitoporelas.com.br ou no nosso novo site, que é o feitoporelas.com.br E você também nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e Letterbox Feito Por Elas. Se puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que, além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrim e do Patreon. Então, colabora com a gente padrim.com.br ou patreon.com os dois barra Feito Por Elas. Quem é madrinha? A gente, além de, como a gente falou aqui no programa de hoje, ajudar a definir as nossas pautas votando nas enquetes sobre quais programas vão ser os próximos temas, também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado por nós, que é um complemento ao que a gente já faz aqui. Também madrinhas e padrinhos a partir de R$10,00 concorrem imensamente a presentes que a gente seleciona relacionados aos temas do podcast. E a gente também tem um grupo no Telegram onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. Acessa pelo link que vai ficar no post. E obrigada pela audiência, obrigada por apoiar a gente e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Beijão. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.